Olá, meu povo! Tudo bem com vocês? Estou passando aqui para a gente abrir a dica da semana e, dessa vez, iremos abrir com dica trabalhista. Na semana, estamos dando dicas sobre estágio e aí chegou uma pergunta muito bacana sobre isso, se existe uma diferença entre o estágio e o emprego. Mas, antes de responder, eu tenho um convite para você. Convido você a salvar, marcar e compartilhar essa dica por ser uma dica importante, muitas pessoas têm dúvidas sobre ela. E aí, gente, você já vai fazer o quê? Compartilhar para essa pessoa ter acesso a essa informação. Tudo bem? Me chamo de Silene Roberto, sou advogada trabalhista e previdenciária aqui do meu estado. Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos responder a seguinte pergunta. Doutora, existe diferença entre o estágio e o emprego? O que vocês acham? Então, meu povo, vamos responder de uma forma bem didática para você entender, para exceção. Primeira coisa é o seguinte, por existirem leis e objetivos diferentes, tá? Então, existe, sim, uma diferença entre o estágio e o emprego. Por quê, gente? O estágio, você não cria um vínculo formal, não assina carteira, não tem direito a seguro-desemprego, tudo bem? O estágio, ele tem uma lei própria, que é a Lei 11.888 de 2008. Lá, gente, traz o quê? Os direitos e os deveres do estagiário. E um dos direitos do estagiário, carga horária reduzida, ele também tem direito a bolsa-auxílio, também tem direito ao seguro contra acidente, tem o contrato, podendo ter o contrato até de dois anos, e tem direito também ao recesso renumerado, tudo bem? E, gente, e esse vínculo vai se dar através do TCE. O que é isso, doutora TCE? Termo de compromisso de estágio. Onde? Três pessoas assinarão esse termo. Quem são eles? Você, estagiário, a instituição de ensino e a empresa. Isso começa a demonstrar as diferenças. Já na relação de emprego, totalmente diferente. Por quê? A relação de emprego é regido pela CLT. Está onde, doutora? Lá, precisamente, no artigo terceiro da CLT. E aí, gente, esse empregado terá direito carteira assinada, férias décimo terceiro, FGTS, 40% em cima do FGTS depositado pelo período laboral. E se for dispensado sem justa causa, tem direito ainda de solicitar o seguro desemprego. Certo? Gente, o pulo do gato está aqui, ó. Se você, estagiário, trabalha numa empresa e essa empresa está tentando mascarar a relação de emprego que ela tem contigo, porque em vez de você ser estagiário, você está sendo funcionário. E seu vínculo para mascarar a legislação trabalhista, ele está colocando ali como estagiário, seu patrão, você tem direito de quê? de pedir o reconhecimento desse vínculo na justiça do trabalho. Desde que esteja preenchido os requisitos caracterizadores da relação de emprego, quais são eles? Não eventual, pessoa natural, como é que tem a pessoa física. Não eventual é trabalhar prestando com habitualidade, tá? Recebendo salário, honorosidade, e também, gente, estar diante de uma subordinação. Se tiverem esses requisitos preenchidos e você também conseguir juntar provas, tanto testemunhal como documentais, vídeo, whatsapp, sobre esses requisitos, você com certeza terá sucesso na sua demanda trabalhista. Tudo bem? Gente, a dica foi pequenininha, curtinha, espero que vocês tenham gostado da dica. Se você gostou, mais uma vez, eu convido você salvar, marcar e compartilhar para demais pessoas, para ter acesso a essa dica de hoje. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado da dica de hoje. Até a próxima dica, se Deus quiser. E aí